Você já ouviu falar no F-15 Super Interceptador? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma atualização que deve ser feita nos Eagle japoneses e que promete transformar essas aeronaves em algumas das mais poderosas do mundo. Então, para aquela legião de fãs do F-15, o vídeo de hoje está bem interessante. Então, pessoal, o Japão optou por seguir em frente com o programa F-15 JSI, que seria a sigla para Super Interceptador japonês. Essas novas atualizações trarão 98 aeronaves a esse padrão JSI, incluindo um novo sistema de guerra eletrônica, novos aviônicos e novas armas. E já já a gente vê em detalhes algumas dessas atualizações. O Mitsubishi F-15J é um caça de superioridade aérea bimotor baseado no McDonnell Douglas F-15 Eagle em uso pela Força de Autodefesa Aérea do Japão, como é conhecida a Força Aérea do Japão, sendo as duas aeronaves praticamente iguais, com poucas diferenças em alguns sistemas, que são de origem japonesa. O F-15J foi produzido sob licença pela Mitsubishi e, com isso, o Japão é o maior cliente do F-15 Eagle fora dos Estados Unidos. A Força Aérea do Japão deve operar seus Eagle aprimorados para complementar sua frota de caças F-35 em uma mentalidade semelhante à que vem sendo seguida pela Força Aérea dos Estados Unidos, que começou a usar o F-15EX, batizado como Eagle II, em complemento aos seus F-22 e F-35. Em vez de atualizar seus antigos F-15, a Força Aérea dos Estados Unidos optou por comprar novos F-15EX da Boeing. Mas o Japão, por outro lado, planeja manter seus F-15J da década de 80 e atualizá-los com novos recursos. A modernização inclui o poderoso radar AESA APG-82 e o chamado Advanced Display Core Processor 2 da Boeing, que a empresa descreve como sendo o computador de missão mais avançado do mundo. E esse novo radar AESA dará ao F-15JSI novas capacidades, com um alcance de detecção muito maior que pode chegar à casa dos 400 quilômetros, além de ser muito mais resistente a interferências eletrônicas. E ainda dá a capacidade de conduzir missões de patrulha marítima e interdição. O F-15JSI também vai utilizar o poderoso míssil ar-ar nativo do Japão, que é equipado com um radar AESA próprio e tem um alcance de cerca de 120 quilômetros. Essas aeronaves vão ser equipadas ainda com o JHM-CS, que é um capacete com mira integrada. E além disso, a aeronave terá um aumento na capacidade de mísseis aéreos de longo alcance, como o AIM-120, de 12 para 18 mísseis, tornando o caça um verdadeiro porta-mísseis. Ainda não há menção de um sensor infravermelho de busca e rastreamento, aquele chamado IRST, no pacote de atualização, mas especula-se que será instalado um sensor de origem japonesa. E isso é especialmente crucial, tendo em vista as atuais e futuras ameaças furtivas chinesas nas missões de defesa aérea. Mas essas novas atualizações não devem incluir quaisquer novos motores ou sistemas de controle de voo fly-by-wire, e eles também não terão um aumento no alcance. Mas, de qualquer forma, essa modernização é muito importante, já que o Japão vem lidando com uma grande quantidade de aeronaves militares chinesas e russas, violando o seu espaço aéreo nos últimos anos. E a gente até viu aqui no canal que a frequência das interceptações realizadas por seus F-15J vem aumentando, ao ponto de que os japoneses já estariam até ignorando algumas aeronaves chinesas voando próximas ao seu espaço aéreo para não sobrecarregar a sua frota. Esses F-15J atualizados serão então usados para aumentar a capacidade de combate aéreo do Japão até meados da década de 2030, quando existe a previsão da entrada em serviço do novo caça stealth de próxima geração japonês. Enquanto isso, as atualizações do F-15JSI e a aquisição do F-35 ajudarão a Força Aérea do Japão a atender às suas necessidades urgentes. O Japão vem trabalhando também para estender o alcance de seus mísseis de cruzeiro para mais de mil quilômetros, supostamente para conter ameaças chinesas. E essas modificações no F-15 provavelmente ajudarão o Japão a cumprir seus requisitos de patrulha marítima de maneira mais eficaz, permitindo que ele se coordene com as forças terrestres para atacar em qualquer lugar onde haja ameaça. E considerando essa capacidade de 18 mísseis e o uso de mísseis de cruzeiro com alcance de mais de mil quilômetros, e isso vai dar ao Japão uma capacidade de ataque de longo alcance a centenas de quilômetros de suas fronteiras, o que seria extremamente valioso para atacar alvos nas profundezas do território norte-coreano, bem como intimidar os chineses e até impedir alguma operação de desembarque naval chinesa em ilhas ou outras áreas sujeitas a disputas. Então era isso pessoal, espero que tenham gostado, e se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like para a gente, se não conhecia o canal e não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Aguas de Aço no Instagram, e não deixe de conhecer a nossa loja, e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto